Não se deixa bater por essa desgraça, Alteza. Certamente, tudo vai passar. E seus súditos vão chamá-lo de novo. Chamaram o governante que os abandonou? Não, não vão. O que eu mais lamento é que me derrubaram quando havia decidido voltar e me dedicar ao meu povo. Não souberam apreciar seu valor, Alteza. Escute, senhor governador. Eu vim para agradecer tudo o que colocou ao meu serviço e dizer que as despesas são por minha conta. Eu cumpri com o dever de amigo e governante. Alá saberá recompensá-lo. Mas mudando de assunto, me disseram que não vai mais vender a sua parte do cassino. Não, excelência. Naquele cassino começou a minha desgraça. Melhor dizendo, por causa de uma mulher do cassino. Uma mulher que cedo ou tarde vai me pagar. O senhor se refere à senhora Mendonça, é claro. Sim, me refiro a ela. Sabe, senhor governador, antes, quando eu lia as histórias dos grandes homens do mundo e da importância que algumas mulheres tiveram em suas vidas, eu ria. No meu país, consideramos a mulher menos valiosa do que o homem. Mas agora, por causa de uma mulher, um homem poderoso pode perder um trono como eu perdi. Não me diga. Justamente perdi por causa dessa mulher. Mas parece que... Ela não fez nada além de me desprezar. Castigou meu amor próprio. Transformou meu espírito na pior coisa que um ser humano tem por dentro. E desprezou um emir poderoso. Talvez tenha se entregado a outros. Bem, eu sinceramente não acho que a senhora Mendonça tenha sido a causa direta do seu problema político. Por ela, permaneci tanto tempo na Ilha Dourada. Por ela, não consegui pensar nos meus assuntos de Estado. Por essa mulher, cometi mil loucuras. Não poderia imaginar isso nunca. Essa mulher tem uma dívida muito grande comigo. E terá que pagar. Estou preparando uma coisa para ela sentir o gosto amargo da derrota. Ela nunca vai se esquecer de mim. Deixa que se vaya o de tu vida Que se cierrem as heridas Que esta vez te hicieron Com as vozes de Marco Antônio Helene Conte Rafael Rossato Adriana Torres Mariana Torres Fernanda Crespi Felipe Drummond Márcio Dodi Direção de dublagem Isis Kochidoski Versão Brasileira Rio Salve Mariana Torres Acaba No